Sobre a flexibilização do trabalho, nós estamos apenas estudando. Até o momento, não houve nenhuma flexibilização. Não vamos tomar medidas precipitadas, nem sermos submetidos à pressão de alguns grupos que querem uma reabertura, talvez muito antes da hora. Vamos estar acompanhando o número de casos hora a hora e caso a curva demonstre que há possibilidade de reabertura, nós estaremos considerando. E vamos também analisar o caso de cada situação do Estado. Sabemos que muitos dos casos estão concentrados na região metropolitana e que muitas cidades pequenas, com uma realidade totalmente distinta, não tem caso algum. E lembro ainda que, como governador do Estado, eu tenho como orientar todos os prefeitos sobre o que fazer. Mas a decisão final sobre o que pode ou não abrir é do prefeito. É a prefeitura que pode dar ou caçar alvaraz. Mas a nossa orientação no momento é de que mantenhamos as restrições. Quero lembrar que precisamos sim dar apoio a quem transporta, ao caminhoneiro. Tenho pedido aos restaurantes, aos postos de gasolina situados em estradas que permaneçam abertos. Às oficinas mecânicas, ao comércio que vende partes para caminhões que também permaneçam abertos. Se o transporte de cargas parar, vai parar o transporte de alimento. E outro setor que eu solicito também que permaneça aberto é aquele que dá suporte à agricultura pecuária. Se um produtor rural não tiver como jogar adubo, não tiver como vacinar o seu gado, ele com certeza vai enfrentar muitas dificuldades. Conto muito com o apoio de todos neste momento difícil. Se eu pudesse, eu gostaria de abolir todas as restrições, mas nós temos de colocar as vidas acima de tudo. E quem toma as melhores medidas é quem vai sair antes da crise. Isso é que é importante. Países que fizeram a lição corretamente, como Minas está fazendo, fomos um dos primeiros estados a suspender as aulas, a paralisar algumas atividades, são os países ou os estados que vão se sair melhor. Então vamos fazer corretamente. É para o bem de todos. Um abraço. E aí